Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu primeiramente gostaria de saber quem que está gostando aí das receitas da culinária da EDI. Deixa um joinha, curta, se possível compartilha. E o mais importante, eu gostaria que vocês preparassem e me mandassem um feedback para dizer como que ficou a receita de vocês. Hoje aqui eu vou preparar uma torta salgada de fubá. Você vai levar ao liquidificador dois ovos, uma xícara de 180 ml de óleo. Pode ser óleo vegetal, eu estou usando o girassol. E eu vou utilizar 400 ml de leite, só que eu vou colocar para bater só 300, porque vai depender do fubá, do trigo e dos ovos, né? Vamos lá. Vou deixar um pouco aqui, uns 100 ml. Se precisar, depois eu adiciono mais a massa. Vamos bater. Você bate só um minutinho, só para misturar bem esses ingredientes. Aqui nessa travessa, eu tenho duas xícaras medida de farinha de trigo, peneirada já, tá? E também vou colocar duas colheres de fubá mimoso fino. Também já está peneirado. Vou acrescentar, para não esquecer já, uma colher rasa de sopa de sal. Vamos misturar esses ingredientes secos e vamos colocar essa mistura líquida. Vamos misturar devagar. Vamos colocar aos poucos. Com a mistura do líquido, a massa ficou ainda grossa, pegajosa. Você vai acrescentando o leite até o ponto de massa de torta. Já eu mostro para você qual que é o ponto. Vamos colocando aos poucos. Sobrou 50 ml, mais ou menos. O ponto da massa que eu quero é assim. Vai caindo aos pedaços da colher. Agora vamos adicionar o fermento. Como o fubá é bem pesado, eu vou colocar duas colheres de sopa rasa de fermento. E também vou dar uma peneirada. Duas colheres rasas, não precisa muito de fermento. E você dá uma peneirada nesse fermento também. Vamos mexer, para incorporar o fermento. Olha, a nossa massa está pronta. Ela é mais firme, um pouco mais grossa, para ficar parecida um pouquinho com um pão. Uma torta quase pão. Eu vou estar utilizando esta forma de alho removível, uma forma de pão. Vamos passar um desmoldante. Isso aqui facilita bastante a vida da gente. Há pouco tempo que eu descobri. Mas é uma maravilha. Você apenas agita e espreita. Aqui eu coloquei um papel manteiga, para facilitar na hora de eu desenformar. Vamos colocar metade da massa. Vamos lá, mais ou menos, a metade. Eu vou estar recheando essa massa com frango. Frango desfiado, milho verde e um pouquinho de requeijão cremoso, para dar um saborzinho especial. O recheio fica a seu gosto. Você pode estar usando carne moída, pode estar variando aí. Usando até um mix de legumes refogados. Mas com frango e milho, né gente? Muito bom. Restante, recheio aqui. Deixa eu deixar um pouquinho. Exagerei no recheio hoje. E vamos colocar o restante da massa. É uma massa muito bonita. Parece que é uma massa assim, de cuca. Eu gosto muito de cuca, gente. Vocês não têm noção. Até estou pensando aqui em algumas receitas de recheios de cuca, para estar fazendo e postando, mostrando para vocês. Nivelada aqui. Vou mostrar para vocês. Praticamente, num pão. Olha. Agora, vamos levar para assar a 180 graus, de 40 a 50 minutos. Está pronta a nossa torta. Vamos tentar desenformar isso aqui. Vamos passar a faquinha. Mesmo que eu coloquei o papel manteiga, vou passar aqui para... Vamos soltar bem. É que está bem quente essa forma aqui. Toma cuidado que não queimaram os dedinhos, gente. Vamos tentar desenformar. Olha isso. Maravilha. Torta pronta. Olha. Não parece um pão? Agora, vamos cortar para ver o resultado. Tudo que vai fubá, muito bom, né? Bem nutritivo. Vou tentar cortar aqui, ainda está quente. Vamos cortar um pedaço. Cortar aqui mesmo. Está quebrando até o tão macio que ficou essa torta. Gente, como está quente, né? Pode ver, olha. Muito quente. Está saindo uma fumacinha aqui. Gente, o cheirinho. Tem cheirinho de milho, de bolo de milho salgado, de pamonha salgada. Então, essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam. Beijos. Até a próxima.